Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é maquiagem pro dia a dia. Pra você sair, pra você ficar em casa, pra você ir trabalhar, pra qualquer ocasião. É aquela maquiagem básica, simples, mas bem produzida, elaborada. Tipo assim, acordei assim, mas não tá sem maquiagem, mas também tá com aquele reboco. E é isso, gente. Eu já preparei aqui a minha pele, né, ou hidratei, prime, essas coisas e tal. E eu passei também essa bruma. Eu amo essa bruma demais, ela é muito cheirosinha. E ela tem muito brilho. E ela é da tala. E daí eu passei ela. Então vamos lá, gente. É... Pra fazer essa maquiagem eu quero bem simples mesmo, porque eu quero que dê pra você usar em todas as ocasiões. Eu tenho duas opções aqui de maquiagem assim, simples, que eu vou deixar aqui. É a Clem, 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 que é aquela maquiagem bem naturalzinha, bem glow. Tipo, acordei assim, mas com aquela pele brilhosa. E tem também a maquiagem da Hailey e da Kendall, que eu trouxe aqui, já a técnica da Mary Phillips. E eu vou deixar aqui pra vocês, quem quiser ver. É uma boa opção, mas uma opção pra quem... Mas pra quem trabalha numa... Tipo, em clínica, essas coisas que tem ar-condicionado. Porque é... Aquelas maquiagens, eles selam muito pouco. Então, pra quem tem que sair ou coisa assim, ó, que não vai tá. Tanto não ar-condicionado ou que soa bastante, não vai ficar legal. Então, eu trouxe uma opção aqui que vai ficar legal pra todo mundo. E é isso. É, vamos lá. Eu vou usar... A base. Eu vou usar a base... Fills Mood. É a base fluida. A minha M652, gente. Mas... É isso. Mas é uma coisa que eu... Queria dizer. Eu já tomei a... Coisa que eu queria dizer é a seguinte. Você pode tá usando protetor solar, porque hoje tem muito protetor solar com cor. E daí você pode tá usando protetor solar. Ou você pode tá usando BB Cream ou CC Cream, que tem uns também que tem cor. E daí é... Se você não quiser usar a base. Ou então... Só o corretivo. Eu não gosto de usar só o corretivo, porque eu acho que não... Não acontece. Mas, enfim. Se você não tiver uma base fluida, é legal você tá usando uma base... Clemosa. Só que... De cobertura média ou baixa. Cobertura alta vai ficar aqui até pouco. E não é isso que a gente quer. Principalmente pra quem trabalha. Não vai ficar legal. E aí... Bom, gente, voltando, espalhei aqui a base todinha, não botei mais base, só espalhei. E daí nós vamos fazer agora a parte do corretivo. Vou pegar aqui. O corretivo, se você tiver muita olheira, sempre é bom passar o corretivo pra doutor na sua pele e um pouco depois, um pouco nesse quadro pra iluminar. No meu caso, a base cubriu bastante bem as olheiras e eu não tenho tanta olheira, então eu não vou precisar. Agora, gente, uma dica bem importante pro corretivo é o seguinte. Espera o menos dois minutinhos antes de espalhar ele pra sentar bem na pele e isso faz totalmente uma diferença bem grande. Fica muito melhor do que você botar o corretivo e logo se espalhando. Então, eu vou esperar aqui um tempinho e já... Bom, gente, espalhei aqui do lado, espalhei aqui e vou espalhar aqui. Eu vou estar espalhando com a esponjinha mesmo, mas também pode se espalhar com o dedo, fica bem legal. Agora, vamos pro contorno. É o seguinte. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, a maioria das maquiagens, ela era maioria em pó. Era tipo a base, corretivo e o resto era maioria em pó. E hoje tem muita maquiagem em creme, né? Tipo, a maioria dos produtos tem creme. E isso é o que deixa a maquiagem mais natural. Voltando aqui, deixa eu dar uma pausa. Em questão, a maquiagem fica mais natural com os produtos cremosos. Claro que tem que passar em pó também. E a durabilidade delas são muito melhor. Vai durar mais do que só passando em pó. Vou fazer o contorno agora. O contorno tempinho, né? Que vai trazer de volta as sombras do rosto. Mas isso é uma coisa que, se você quiser, você pode fazer só em pó. Ou optar por não fazer. Essa parte aqui do queixo eu vou fazer, porque eu gosto mesmo. Daí você faz se você quiser. Eu vou botando assim e depois eu vou inspirando com esse pontinho. Gente, o canal tá chegando. Vocês vão pra bloquinho, vocês vão. Você em casa, como é que vai ser? Eu vou ficar em casa mesmo. Carnaval pra mim só serve pelo feriado. Porque apesar de que eu não vou sair pra me derrotar assim. Pra bloquinho, pra casa de pranhas, essas coisas. Eu gosto do feriado. E eu gosto de ir pra praia. Só que, principalmente às vezes, todo domingo, sábado, domingo eu vou pra praia. Ou de dia ou de noite. Eu moro perto da praia aqui, gente. Pro carnaval. Isso aqui eu pretendo vou fazer umas comprinhas, né? Por isso que eu ainda não me antecipei. E isso já tá apertando o meu coração. Porque eu fico me sentindo totalmente atrasada. Nessas situações. Pessoal, ninguém vai assistir os meus vídeos porque eu postei totalmente tarde. E a galera já assistiu outros tipos de conteúdo. E outros tipos de vídeos de ideia de maquiagem pro carnaval. E eu já tenho ideia de maquiagem pro carnaval. Tipo assim. Vou esfumar. Vamos lá. Eu tô conversando muito tempo. Tô passando. Meu Deus. Agora eu vou colocar aqui na linha. E fica assim. Agora. Vamos pro... Blast? O dominador? Polo? Blast. Gente, eu acho que no último vídeo. Eu passei... Acho que duas semanas sem postar vídeo. E eu fiquei muito triste. Mas eu fiquei... Não deu o mesmo pra me gravar. Aí eu tava... Situações da vida, né? Daí eu fiquei um pouco triste de estar assim. Sem postar conteúdo. Mas enfim. Vamos lá. Blanche. Daí eu não tenho blanche líquido. Então vai ser só o palmeço. Tiro o excesso. Vocês estão vendo aí mesmo que eu vou achinar nada. Tá? Pronto, assim, bem pouquinho, no caso não tá bem pouco aqui, porque a câmera não tava mostrando muito bem, mas ficou um pouquinho pior E agora, gente Vamos de pó, no caso, se você não quiser passar um pó ou banana, você pode passar só um pozinho, se eu mede o pó ou banana, ele vai segurar aqui muito mais, ficar bem melhor Gente, eu lembro que no último vídeo, eu falei sobre um casamento que eu fui, eu acho que eu não terminei, eu tenho certeza que eu não terminei E eu falei que esse casamento, ele era de rico, realmente era tão rico, e era assim, o buffet, naturalmente o buffet assim que a gente vai ver, mais acessível pra gente, que não é rico Que é classe média Você lembra do áudio da Marisa falando, eu não sou rica, eu sou classe média Que é classe média Sempre tem aquele espaço verde, tem aquelas pincinhas, né, esse buffet não tinha, ele era bem chique, bem clássico, bem Bem assim, sabe? Então tinha várias salas, dividido por salas Aí tinha um salão que tinha o palco, tinha uma banda lá tocando, tinha o pessoal, as mesas E nesse salão tinha um bar Em um bar, ou você podia ir lá pegar a bebida, ou você podia pedir o raçom que ele trazia E tinha vários tipos de bebida Tinha gin, tinha vodka, tinha whisky, tinha licor e tinha umas bebidas que eu nunca tinha ouvido falar na vida Aí ok, né Tava lá eu, bem de boa, com a minha família E tinha também, aí, tinha também não Aí gente, tinha uns guardanapo, que era na mesa assim Tinha uma mesa toda arrumada, né, com o celular de talha e tal E daí tinha os guardanapo, e daí é organização disso, vocês podem levar o guardanapo, porque o guardanapo justamente foi feito e tal, tudo pra isso, convidado a levar depois Aí ok, né Tinha uns canapé, que é bem salgado, um monte de coisa Tinha comida chinesa, um monte de comida diferente, bem diferente Então os canapé é por causa da viagem, gente Bem rico Aí tinha, na hora da dança, né, que quisesse dançar Tinha a chinela, foi dar a chinela para todas as mulheres Esse casamento foi em 2017 Aí tinha a chinela para as mulheres E tinha... É, olha isso E daí você ia lá, você ia dizer o seu número Antes do... Do casamento acontecer, um tempo antes A amiga da minha mãe, que esse casamento é da filha da amiga da minha mãe Ela perguntou qual era o nosso número e tal Para comprar o guardanapo E daí a gente recebeu chinelas, cada um recebeu um par A chinela totalmente muito bonita Decorada e tal E daí, era isso Aí a gente bateu lá a foto Nos espaços, tudo muito lindo E tava pra ver que era bem rico O Ancal era assim, sabe? Bem chique, bem arrumada O banheiro do... Do evento, era lá do buffet Era melhor do que o meu quarto Muito, muito rico Mas... Onde é que... Tem a prova de que realmente ela é rica? Voltando um pouco Esse casamento, ele foi Na igreja de Nossa Senhora de Fátima Na 13 de Maio Que é a avenida aqui da cidade E a avenida bem... Movimentada Do lado, sentido indo Tem a igreja Do outro lado, sentido voltando Tem... Uma praça Essa praça De uma santa de frente pra igreja Que é a santa de Nossa Senhora de Fátima Que ela é de frente pra igreja Essa igreja é enorme Vou fazer a sobrancelha aqui A opção é a seguinte No caso É... Pra ficar mais natural Eu vou usar sombra Mas aí você pode estar usando Ou a pastinha De sobrancelha Depende muito de você Ou... Aquele gelzinho Pra sobrancelha Ou então só usando a serinha Pra reivindicar ela pra cima Aí vai pra você Eu vou usar a sombra Que é pra ficar natural Que é a proposta da maquiagem E daí É... Não sei se vocês sabem Mas a igreja católica Precisa alugar, né? Tipo assim Se você vai catar Porque eu acho que na igreja Se você é de fora da igreja evangélica Eu sou cristã Tipo... Hum? Eu não considero cristã Cresci na igreja Mas tem um tempo que eu tô afastada e tal Mas... Eu não considero cristã E daí Na igreja católica Na igreja evangélica Se você for da igreja Não for da igreja Eu não sei como é que funciona Mas se você for da igreja Você só fala com o pastor É... Diz os dias Vê se não tem nenhum culto Nenhum evento E faz o... Casamento e chama que você quer Na igreja católica não Na igreja católica Você tem que pagar E daí você vê a data E daí você vê a data Do casamento E você vai lá e vê se tem essa data disponível No caso dela Ela queria casar nessa igreja Porque foi onde elas se conheceram Eles se conheceram Os meus noios E daí Se conheceram Se conheceram Na data X E ela queria casar nessa mesma data Nessa igreja E daí quando ela foi Não tinha a data Porque já estava alugada Ela simplesmente Pagou o casamento dela Pagou a igreja E pagou o casamento da outra pessoa Porque ela queria aquela data Ela comprou a data da mulher E ainda pagou o casamento da mulher E tipo assim É Bem Rico Outro casamento seria Provavelmente bem rico Porque Pra você Alugar uma igreja como aquela Você tem que ter Porque assim gente A gente estava conversando Sobre isso ultimamente E provavelmente É Em média O casamento Na igreja católica de bairro Tá em média Eu acho que ainda são 600 reais Para alugar Então numa igreja Numa avenida Uma igreja enorme daquela Provavelmente vai ser bem mais caro Eu acho que muito Deve ser mais que o salário mínimo Muito mais Eu acho Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho Vou terminar aqui Bom gente Voltando a terminar a sobrancelha É Eu vou tirar aqui um pó E daí se você achar Que você precisa de mais pó Que algum ponto Que precisa reforçar Você passa o pó Seu pó Do seu tom Naqueles pontos Se você não quiser usar Pô banana Você pode selar Esses pontos Com o pó O pó Compacto Do seu tom mesmo Agora Pra essa maquiagem Durar Fixar A gente vai Sei lá Com contorno Com contorno em pó Então No caso Se você não quiser usar contorno Você pode estar usando Bronze Gente Vocês podem estar usando Bronze Aqui na testa Eu não vou fazer contorno Em creme Mas eu vou ser Eu vou fazer pó Sim Eu acho que na testa Eu não preciso tanto Eu não acho que minha testa grande Eu já Já achei E hoje eu não acho mais não Hoje tem um monte de cabelo Eu nunca Faz quase sete anos que eu não sei O que é ter pouco cabelo Olha aqui Meu Deus Bom Voltando E daí É O casamento era muito chico Muito rico A gente chegou e aí a gente foi entrar na igreja né Aí tinha uma mulher da organização assim Aí elas esteraram um Um envelope assim de plástico Mesmo transparente E tinha um lenço Um lenço de papel Mas a mente Mas claramente Aquele lenço que você vê que é caro Muito bom Um lenço assim de papel Mas Dá pra ver que é caro E daí É Tinha uma mensagem Assim atrás do lenço Que dizia Para seus lágrimas de alegria Eu achei Um luxo E daí Era muita gente Essa igreja lá é bem grande Ele Entrou todo o pessoal né E entrou Os convidados Aí começou Entrou o noivo Eu não sei se entre o primeiro noivo Depois o padrinho Os padrinho primeiro E depois o noivo E você sei quem tá Era muito padrinho Isso é a diferença que você vê Casamento de rico Tem muito padrinho É muito padrinho mesmo gente Né Assim uns 15 10 6 É muito padrinho Só aqueles padrinhos Embarcavam festa todo dia E Eu sei que um dos padrinhos Era irmão dela Que é Irmão dela que é médico Né Aí Entrou a galera todinha Entrou o noivo Os padrinhos Aí fecharam a igreja E daí Quando fecharam a igreja Tinha um cara que tipo Com a roupa de saudade Mas eu não sei qual Como é o nome daquela roupa Parece roupa de saudade Com um tropete Acho que é um tropete Eu não entendo muito de instrumento E daí ele começou a coisar lá E ele abriu as portas E ela entrou com o pai dela Muito lindo, muito lindo E a igreja tava toda linda Gente, uma coisa que eu acho É o seguinte Eu sou cristã Eu me considero cristã e tal E Eu vejo o seguinte Eu acho os casamentos Na igreja católica mais bonita Mais bonita do que na igreja cristã Por que? Não é nem pela cerimônia Que o padre e o pastor faz não É a decoração Eu acho que a decoração Na igreja cristã Não fica Não Decora Sabe aquela coisa E na igreja católica Não, fica muito bem decorado Muito bonito Não sei o que e tal Eu acho que fica mais bonito Até porque tem o teste Que é todo Algo feito Todo decorado Então acho que fica muito bonito E daí É Coisa o contorno No caso o blanche Eu não passei líquido Então Não precisa Passar iluminador Como eu falei No início Eu passei bruma Porque eu não tenho Iluminador líquido né Cremoso Então eu passei a bruma antes E não fica muito legal O iluminador e pó Porque Normalmente Fica aquela Coisa assim Mas eu vou tentar Que vai ser bem leve Vou usar esse Pois Vou usar esse Vou fazer aqui bem Tirar o excesso aqui Bem pouquinho Bem pouquinho E daí Eu vou passar aqui também É A bruma Ela dá um golzinho Na pele Mas Não fica tão 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 coisado É tipo Ela dá um gol na pele É melhor que você passe também Depois da maquiagem Mas como Ela fica muito 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 Eu não vou passar Então assim O melhor que você passe aqui Um iluminador Líquido Entendeu? E essa foi a maquiagem Gente Bem simples Bem fácil Rápido O problema é que eu converso muito por esse vídeo Ficou grande E daí você pode passar um batom nude Ou um Lip tint Um gloss Uma coisa bem básica E eu não vou passar nada Por quanto Porque Vou gravar outro vídeo Então Eu pretendo finalizar outro vídeo Finalizar a boca Outro vídeo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha É Se inscreve Já falei E me segue lá nas redes sociais Se vocês quiserem outras opções Eu vou deixar aqui Nos cards E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau